Mano, veja, isso é top. Gostei esse aqui primeiro, depois esse, depois esse aqui. Show. Quatro horinhas eu mato. E você achando que isso aqui é produtividade? Eu vou te dar a fórmula exata agora pra você acabar de vez com a sua procrastinação. Vem aqui comigo. Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. Tem muita coisa que eu faço que eu não gostaria de fazer. Só que acontece o seguinte, eu vou te dar a fórmula agora pra você acabar de vez com a procrastinação na sua vida. Enquanto você estiver disposto a fazer o que é fácil, a sua vida vai ser difícil. O dia que você mudar e que você começar a fazer, estiver disposto a fazer o que é difícil, a sua vida vai se tornar fácil pra você. Ou seja, Piero, você quer acordar 5 e meia da manhã pra fazer live 6 e 2 da manhã? Não, não quero fazer isso. Piero, você quer depois da live treinar aqui todos os dias? Não, não quero também fazer isso. Mas eu entendi que o jogo da vida, enquanto eu estiver disposto a fazer o que é difícil, o que eu não quero fazer pro meu crescimento, aí a vida começa a sorrir pra mim e a procrastinação vai embora. Procrastinação, sabe o que que é? Procrastinação é você não ter um plano. Um plano de um destino final com uma visão clara de onde você quer chegar. Jesus tinha um plano. Qual que era o plano de Jesus? Jesus tinha um plano de morrer na cruz, ressuscitar o terceiro dia. Esse era o plano de Jesus. No primeiro dia em que ele simplesmente foi batizado por João Batista, ele desceu as águas. Depois que desceu as águas, ele levantou. E quando ele levantou, o Espírito Santo de Deus pousou sobre ele. Naquele momento, ele não parou nenhum dia. Daquele dia em diante, ele sabia que ele tinha um plano, um propósito. Ou seja, estava muito claro o plano de Jesus. Enquanto você não tiver um plano que seja capaz de fazer você acordar todo dia e fazer com que você realmente venha a ser ousado e corajoso, você vai continuar procrastinando. Ou seja, você precisa de uma vez por todas parar de fazer o que é fácil. Parar de simplesmente fazer as coisas que você está fazendo há anos e não está dando resultado. Quer resultado realmente? Faça algo novo. Faça o que você nunca fez. Todos os dias eu acordo, eu me programo a fazer algo. Eu me programo aí no meu limite, aí no meu máximo. No máximo de algo que eu não conheço. No máximo de algo, de uma performance que eu ainda não alcancei. Piero, você queria estar aqui na academia mais uma vez. Eu não gostaria de estar aqui na academia, mas eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu entendi que a única forma de vencer a procrastinação é eu entrando em ação, ação massiva, e eu fazer algo que eu nunca fiz. Então é isso. Enquanto você estiver disposto a fazer o que é fácil, a sua vida nunca vai sorrir pra você. A partir do momento que você estiver disposto realmente a dar um soco na sua procrastinação, entrar em ação. Mais uma ação em que nada te pare. Mas, Piero, como que eu faço pra entrar em ação? Tenha um plano. Tenha um plano. Tenha uma visão de onde você quer chegar no final desse ano. Tenha um plano de uma visão. Quem você quer se tornar no final desse ano? E não tem como você vencer a procrastinação se você não for ousado, se você não for corajoso, e se você não entrar em ação, mas ação agora. A pergunta que eu te faço hoje é o que você está fazendo com o seu tempo? Sabe por quê? Porque você é um produto do seu tempo. E eu quero te ensinar agora a remir o tempo. Como que você faz pra remir o tempo? Remir o tempo é, na verdade, você pegar tudo que você perdeu até agora, procrastinando, sentado no sofá, fazendo coisas não produtivas, e você assumiu o controle novamente da sua vida. Em Efésios 5 diz, acorda tu que dormes. Preguiçoso. Acorda tu que dormes. Não ande como néscios, mas como sábios. Ou seja, eu tenho que ter a sabedoria de aprender a remir o meu tempo. Dominar o meu tempo de novo e fazer tudo que é possível e impossível pra entrar em ação. Se fez sentido esse vídeo pra você, dá um like aqui, curta esse vídeo, inscreva-se aqui no meu canal. Duas vezes por dia a gente coloca vídeos novos aqui. Liga e ativa esse sininho aqui e vamos pra cima. Você foi feito pra voar. Decole! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho